Música Zé Caldino, seu estilo Dá certo em qualquer brinquedo Zé Caldino, seu estilo Dá certo em qualquer brinquedo E o seu maior segredo Mesmo com toda humildade É a criatividade Tudo que canta fazer Sua versatilidade Inspira muito cuidado Sua versatilidade Inspira muito cuidado Mas estou preocupado Sinta a base balançando Sabendo que estou cantando Como uma fera Sem precisar de desafio Inovação nem piada Sem precisar de desafio Inovação ou piada Nossa dupla é consagrada Por toda a população Fazendo apresentação Em passarela e sabão Juca, você é difícil Juca, seu saber é pior Juca, seu não é difícil Juca, seu não é pior O meu desejo maior É atingir o seu nível Sabendo que é impossível Porque você é melhor Porque a gente criou Esse estilo diferente Porque a gente criou Esse estilo diferente É pra que futuramente Quando a gente parar A torcida se lembra Da parceria da gente Nós vamos parar Porque tem mestre esperando a ver O estambar que a gente fez O estambar que a gente fez Pro papão e a torcida Vai ficar por toda a vida No coração de você Eu e você vai parar Porque muitos mestres têm Eu e você vai parar Porque muitos mestres têm Agora o trato pra vem Cantar pra palma dourado Zé Roque, muito obrigado E tchauzinho, dragunha Um adeus pavão dourado José João que eu vou Um adeus pavão dourado Tudo é igual que eu vou Em outra oportunidade Que eu volte Em sabor de dor Pra nem eu deixo um abraço Prazer eu aqui e perdão Pra nem eu deixo um abraço Prazer, rock e perdão Vai, anai, cabocaria Meu abraço pra o pavão Convidete-me o seu João E João Paulo, irmão de Zé Convidete-me o seu João E João Paulo, irmão de Zé A fera de Itaenga E o papá de Nazaré Chama o João e Edmilson Pra fazer em parceria Chama o João e Edmilson Pra fazer em parceria Até a cunha E em meu abraço Adeus até o outro dia Cé Galvinho e Barachinha Cé Galvinho e Barachinha Não sofreram Não sofreram prejuízo Cé Galvinho e Barachinha Não sofreram prejuízo Galopim feito pra dois Só topar quem tem joelho Vem Joaquim eu vou-me embora Mas eu lhe peço um favor Seja que eu vou embora Mas eu lhe peço um favor Em 14 de novembro Vai junto a beija-flor Vem Joaquim Vem Joaquim Vem Joaquim Vem Joaquim